Música Pedido de vista suspende a análise do recebimento de denúncia contra o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acusado de corrupção. Na sessão de abertura do ano judiciário, a Corte Especial deu início à análise do recebimento de denúncia contra o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Alexandre Vitor de Carvalho, acusado de solicitar cargos no Legislativo mineiro para esposa e para um filho. De acordo com o Ministério Público Federal, os dois teriam sido nomeados como servidores fantasmas porque não haveria a exigência de que trabalhassem regularmente nos órgãos. E em troca dessas vantagens, o magistrado teria oferecido apoio a uma candidatura para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo 5º Constitucional. A defesa do desembargador alegou que o apoio à indicação de uma das candidatas ao Tribunal de Justiça do Estado não constitui por si só qualquer crime e também sustentou haver inépcia da denúncia e falta da justa causa para a ação penal. O relator do processo, o ministro Herman Benjamin, votou pelo recebimento da denúncia e destacou que os elementos juntados aos autos mostram, pelo menos em juízo preliminar, que a conduta configura corrupção passiva. Mas o ministro Luiz Felipe Salomão abriu divergência por considerar que não foi configurado esse tipo penal, voto que foi seguido pelo ministro Benedito Gonçalves. Na sequência, o ministro Og Fernandes apresentou voto vista e o recebimento da denúncia foi então suspenso. Se a denúncia for recebida, o desembargador responderá à ação penal pelo crime de corrupção passiva. A data para a nova análise na Corte Especial ainda não foi definida. Legenda por Sônia Ruberti